Ainda é cedo o amor, não começastes a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção querida, embora eu saibas que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida, em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem amor, preste atenção do erro do moinho Vai triturar os teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção querida, em cada amor tu herdarás só o cinismo Quando notares estás à beira do abismo Abismo que cavaste com os teus pés